Agora, meio-dia e quatorze, já vamos aqui chamando o Pierre, ele tem mais informações com relação a tudo isso que a gente vem acompanhando, né, Pierre? Boa tarde. Exatamente isso, Tony. Um grande abraço pra você, boa tarde para você, a todos que acompanham o Voz do Litoral. A gente falou aí agora há pouco na reportagem sobre mais um capítulo desse imbróglio envolvendo o possível leilão do Nelson Medrado Dias, A Estradinha. E essa novela ganhou mais um capítulo na tarde de ontem. Isso porque a juíza Anelore Rottenberg Coelho, do Tribunal Regional do Trabalho da Nona Região, que tinha na segunda-feira concedido, então, uma liminar suspendendo o leilão, ela revisou essa decisão e decidiu, então, encaminhar o caso para a Coordenadoria de Conciliação de Apoio Permanente à Execução de Curitiba, COCAP. O que isso significa na prática? Significa, então, que o juiz da COCAP é que vai decidir se aceita ou não os embargos de terceiro apresentados pela Prefeitura de Paranaguá com os documentos anexados pelo Poder Executivo Municipal sobre a cessão do terreno do Nelson Medrado Dias e, assim, suspender ou não o leilão. Lembrando que, na última segunda-feira, o leilão tinha sido suspenso por ter sido um terreno doado pela Prefeitura de Paranaguá em 1925. A alegação é que o Executivo Parnaguara tinha doado o terreno para uso exclusivo da área como praça esportiva e, portanto, não poderia ser negociada a área para outra finalidade que não fosse a prática de atividade esportiva. Mais um episódio nesse embrólio e, mais uma vez, uma reviravolta. Caberá, então, agora ao juiz em Curitiba, da COCAP, decidir se aceita ou não os embargos de terceiro apresentados pelo Poder Executivo Municipal de Paranaguá. É, adiante disso, não tem muito o que comentar, né? É só aguardar a decisão. Eu acho que o que tinha para falar, o doutor Maurício Vítor explicou bem direitinho para a gente quais são as possibilidades de você nessa participação. Agora, a questão é aguardar. Eu acho que, para a torcida do Rio Branco, a melhor decisão seria que o Estado ficasse, pelo menos, para a Prefeitura, para poder seguir a vida. O Rio Branco já tem um ano difícil, terá um ano difícil pela frente na tentativa de retornar à primeira divisão do futebol paranaense. Essa segundona aí já é um torneião deficitário para caramba. A primeira divisão já não é das melhores, a não ser alguns jogos do paranaense que valem a pena, né? Se falar em lucro para os clubes, você imagina jogar a segundona. Então, vai ter um ano aí muito difícil pela frente o nosso leão da estradinha, né, Pierre? Sem dúvida nenhuma, Antônio. O ano de 2024 vai ser repleto de desafios para o Rio Branco, né? Será um 2024 com uma segunda divisão pela frente, tendo que montar um time competitivo. Você citou muito bem a situação deficitária do campeonato estadual aqui no Paraná. Ela é evidente. A primeira divisão, por si só, já apresenta muitos problemas financeiros. Os clubes que participam da elite do estadual já apresentam prejuízos. Não à toa, equipes como o Atlético, por muito tempo, utilizou a equipe de base para a disputa do campeonato estadual. Curitiba fez isso em algumas oportunidades. O próprio Paraná Clube tentou fazer, mas aí, por causa de problemas financeiros, voltou atrás e utilizou o time principal. Mesmo assim, foi rebaixado. E a segunda divisão é um torneio muito competitivo. O Paraná Clube, que no ano de 2023, foi a principal equipe da segundona do paranaense, da segundinha, como também é conhecido, não conseguiu acesso. Então, é um torneio complicado, perdão, complexo, e que vai exigir esforços muito grandes da equipe do Rio Branco para ou acesso de volta à elite, que é o que todo torcedor deseja, ou então, pelo menos, a manutenção na segunda divisão do Campeonato Paranaense. Quanto ao estádio, é claro que é um reforço e tanto para o clube a manutenção do estádio sob posse do Rio Branco. O Rio Branco Esporte Clube, principal patrimônio esportivo aqui do litoral paranaense e um dos clubes mais antigos do país. Aqui do Paraná, o terceiro mais antigo, inclusive. Então, de fato, para o Rio Branco ter a estradinha é um reforço e tanto. A torcida vai poder acompanhar os jogos da segunda divisão, se esse cenário se mantiver, na estradinha, e assim, tornar o local um assalpão contra as equipes adversárias, pressionando os times adversários. Vale ressaltar que não há, pelo menos não foi divulgado, um prazo para que o juiz da COCAP tome uma decisão definitiva, então, quanto à aceitação desses embargos de terceiro, quanto à suspensão ou retorno do leilão do Nelson Medrado Dias. Agora, tem um prazo, sim, para que o leilão aconteça. Esse prazo está correndo. Então, é preciso, sim, uma decisão célere para saber o que vai acontecer. Vale reforçar também que a gente está no final do ano. O Tribunal Judiciário, a Justiça, o Poder Judiciário tem vários assuntos para tratar e já chegamos, já estamos muito próximos, então, do recesso do Judiciário brasileiro. Então, é preciso, sim, uma certa celeridade para que uma decisão seja tomada ainda em 2023, para que o ano de 2024 já comece com o Rio Branco sabendo se vai permanecer sendo proprietário da estradinha ou não. É verdade. Diante de tudo isso que se falou, só para a gente concluir, os campeonatos estaduais quebraram com vários times. Não é só o Rio Branco, não. Não é só o Rio Branco, sim... Porque...